Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar Pensei que tinha a vida toda pra pensar Porque era cômodo ficar aqui Minha vida me forçou a aprender Tudo aquilo que eu tinha de você Mas entre os problemas, acho que ainda sei sorrir Mãe, pra tanta coisa eu sei que demorei E tanto tempo isso faz, eu já me sei Os anos insistiam em passar e eu cresci Foi quando eu aprendi a voar E o mundo inteiro quis pegar pra mim A gente nasce, cresce em casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes, minha mãe, que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nasce, cresce em casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes, minha mãe, que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração Chegou o meu futuro e não tô só Em todo o tempo alguém vai te chamar de vó O mundo em nove meses torna a renascer O tempo emplacado vai continuar Deixando sua marca em nosso olhar E com meu filho isso também vai acontecer Te juro que a ele eu vou ensinar As coisas que aprendi de tanto ouvir você falar A gente nasce, cresce em casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes, minha mãe, que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nasce, cresce em casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes, minha mãe, que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração